Fala galera, Marcela, setores do São Paulo aqui no Esporte News Mundo e hoje a gente vai falar sobre a preparação do Majestoso que vai acontecer amanhã, então a gente vai entrar já nessa parte de preparação, de treino, do que que o Rogério aí preparou para esse clássico de amanhã. Bom, o São Paulo finalizou hoje o treino de preparação lá no Setê da Barra Funda para poder enfrentar o Corinthians e pode ser que o Rogério Senna tenha um novo desfalque, né? Por isso que a gente está aí de olho para ver o que vai poder acontecer aí nesse clássico de amanhã e se porque o Rigoni, o atacante Rigoni, ele foi liberado das atividades hoje mais cedo por conta de uma amidalite, então ele vai ser reavaliado, ele vai ver se ele tem condições de ir para o jogo de amanhã, né? Mas aí é uma dúvida que o Rogério tem para essa partida, afinal ele já tem dois jogadores que não vão poder estar à disposição para o jogo, né? Que o desfocos ainda continua sendo o Gabriel Sarra, que segue em tratamento e o Andrés Colorado, que ainda está em processo de recuperação lá no Refs do Setê da Barra Funda e assim como ontem, né? No treino de ontem, o volante, o Andrés Colorado, ele fez um complemento físico no gramado, então ele já está ali um pouquinho mais à frente do que o Gabriel Sarra, até porque o Gabriel Sarra passou por uma cirurgia, então aí é um processo mais lento de recuperação para que o jogador volte, né? A ficar à disposição aí do Rogério. Então hoje no treino lá o Rogério, ele comandou um treino de 11 contra 11 que ele costuma sempre fazer em um dos gramados lá do Setê da Barra Funda e depois ele fez um trabalho técnico e ele fez com que os jogadores aprimorassem cruzamentos e finalizações e muitas trocas de passos também. Então é isso aí que o Rogério sempre tenta aprimorar todo o treino, principalmente amanhã que é um jogo importante, né? Então a gente pode imaginar aí o São Paulo com o Jean Grey, o Rafinha, o Arboleda, o Diego Costa, o Wellington ou o Reinaldo, né? Na lateral, o Pablo Maia, o Rodrigo Nestor, o Igor Gomes, o Alisson e lá na frente o Luciano e o Caleri. Bom, como sempre falo, né? O Rogério ele sempre faz um mistério nas escalações, ele às vezes na hora de jogo ele coloca ali um jogador ou outro ali que a gente não fosse imaginar que fosse para a partida, mas o São Paulo praticamente tem força total aí para poder enfrentar o Corinthians para esse jogo que é muito importante. O São Paulo tá na terceira posição e o Corinthians tá na primeira, então aí é uma luta para poder ver quem é que vai ficar na liderança. E também é um jogo importante, né? Para o São Paulo, porque o São Paulo ainda não ganhou lá na Arena, então vai ser aí um desafio a mais, né? Que o São Paulo vem de uma sequência boa, venceu em casa o último jogo pela Sul-Americana, o Jorge Wilsterman, e vem aí com esse gás todo aí para o Clássico de amanhã. Então amanhã o São Paulo enfrenta o Corinthians às quatro da tarde lá na Arena na Corinthians pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai estar aqui no Esporte Nos Mudo acompanhando tudo para você não ficar fora de nada que vai acontecer no jogo, beleza? E não se esquece de ir lá no esportenosmudo.com.br barra São Paulo para poder ficar sabendo de tudo que acontece no seu time do coração. Se não for o São Paulo, vai ter tudo lá que você precisa, beleza galera? Então por isso é só hoje e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!